Vamos lá, primeira coisa que eu percebo, e eu comentei isso com alguns amigos meus, o brasileiro, eu acho que em razão da política legal, da forma de estruturação legal do Brasil, das leis brasileiras extremamente protecionistas, o brasileiro, não diria todos, mas a grande maioria, eles não buscam um emprego, eles não buscam um trabalho, eles buscam um emprego para receber um salário no final do mês. O objetivo do trabalho para o brasileiro, do emprego para o brasileiro, é o salário e não o trabalho. E isso eu tenho visto acontecer nas mais diversas esferas. As pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão ganhar, mas elas não estão tão preocupadas com o que elas têm a oferecer. Elas não estão preocupadas em vestir a camisa, elas não estão preocupadas em dar o melhor de si, elas não estão preocupadas em crescer, em estudar, em se desenvolver, em ser melhor e ganhar mais. Para elas, o simples fato de ter um salário, ter uma carteira assinada, vamos colocar isso entre aspas, ter os seus direitos trabalhistas, para elas já é suficiente isso. E isso tem gerado um problema muito grande, porque o americano não tem essa consciência. O americano trabalha por hora, quase nenhum direito, muitas obrigações, e o direito que ele tem é de receber o pagamento por aquilo que ele fez. Se ele não fez, ele não recebe. Então, quando o brasileiro chega diante de uma cultura dessa, ele sente um choque, um choque muito grande. Um exemplo do que acontece muito aqui, eu vejo alguns anos atrás, eu diria uns 5, 6 anos atrás, eu via muitas pessoas falando, olha, eu quero uma empregada, uma faxineira brasileira para fazer a limpeza da minha casa, porque brasileira limpa melhor do que a americana. Eu até concordo com vocês, durante um bom tempo eu achei isso também, mas hoje eu vejo que não é bem por aí não. A brasileira, ela entrou na mesma onda da americana, ela passa um pano por cima e tchau. Então, hoje, a pessoa que trabalha comigo, ela é panamênia, e ela tem, sim, uma consciência diferente. Olha, eu vou receber pelo que eu trabalhar. Se eu trabalhar e tiver um trabalho diferenciado, mais caprichado e tudo mais, eu sei que eu vou ganhar uma tip, eu vou ganhar uma caixinha, eu vou ganhar um extra por causa disso. Então, ela deixa a minha casa parecendo um brinco. E a gente vê que o brasileiro, ele já está saindo do Brasil procurando os direitos, e não mais procurando ser o melhor possível, melhorar e crescer e se desenvolver e fazer o diferencial. Eu acho que o brasileiro, por causa dessas legislações extremamente protecionistas, ela está mais preocupada com os direitos do que as obrigações e os deveres. Então, isso em todos os âmbitos, não só do trabalho. O brasileiro é muito preocupado com seus direitos. Quais são os meus direitos? Ah, é meu direito. Ah, isso é meu direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Eu não vejo o brasileiro falando nas obrigações. Então, isso é uma coisa que eu percebo um grande erro do brasileiro quando ele sai do Brasil. E não se adaptar é querer levar o pior do Brasil para o melhor daquele lugar. Então, eu acho que a gente acaba sendo mal visto por causa disso. Deixe o seu comentário, o que você acha. Se você pensa em sair do Brasil, será que você já tem essa consciência? Será que você já conversou sobre isso com a sua família? Você está disposto a pagar o preço, de se livrar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas? Às vezes, algumas coisas até que são bacanas para você. Se você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil, deixe seu comentário. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.